Seu altino acaba de passar por mais uma consulta. A saúde vai muito bem e o diabetes sob controle. Ele descobriu a doença há quase 10 anos e hoje aos 81 leva uma vida normal. Acorda cedo e faz várias atividades na fazenda onde mora, de dar inveja em muitos jovens por aí. Não para não, eu levanto e vou trabalhar mesmo. Até mexer em uma coisa, outra, cavalo, mexer com galho, mexer com galinha, porco. Tudo que eu tenho que tiver na fazenda, a gente faz um pouquinho. Um estudo do Ministério da Saúde mostra que os casos de diabetes em homens cresceram 54% nos últimos 11 anos. E a doença é mais comum entre os idosos com mais de 65 anos. O diabetes é uma mistura da nossa genética. Nós herdamos genes que contribuem ou podem precipitar o aparecimento do diabetes. E diante de um ambiente inapropriado, eu diria um ambiente de pouca atividade física e excesso alimentar, essa genética então ela pode aflorar. Aliado a isso, segundo o endocrinologista, os homens se estressam mais, se cuidam menos e costumam procurar um médico somente depois que surgem os sintomas. Se você entrar numa academia, você vai ter a resposta. 60, 70% das pessoas que praticam atividade física são mulheres. As mulheres são mais cuidadosas. Entre num consultório médico, 70% das pessoas que vão ao consultório médico e fazem exame de rotina são as mulheres. O Rodrigo é um bom exemplo do que indicam as estatísticas, de que os homens procuram menos o médico e se preocupam menos também com a prevenção quando o assunto é saúde. Ele só descobriu que tinha diabetes há 4 anos, quando emagreceu 12 quilos em menos de 2 meses e depois sofreu um desmaio. Aí então veio o diagnóstico. Quando chegou os resultados, eu estava com 380 de glicemia e muito alta e aí eu já comecei logo com o uso do medicamento da insulina. Hoje ele leva uma vida normal. Faz de tudo para controlar o estresse que desencadeou a doença. Segue uma rotina de exercícios, usa insulina e a alimentação é cercada de cuidados. Conciliar o alimento com exercício ajuda muito, porque só o medicamento deixa o seu índice glicêmico muito inconstante. Então tem que juntar esses três. E com isso eu tenho conseguido levar uma vida bem saudável.